Quarenta sacos, não é minha? Não. Dezessete. Quantos sacos de uri? Dezessete. Dezessete, só você? E esse cara que te viu? Não é minha, chorar alguma coisa? Foi isso. Minha chamequinha, amor de Deus do céu. Oi. Oi, minha chameca. O que? Dá um unheiro aqui no pé. Um unheiro? Esse aqui era um punheiro. Oi, rapaziada. Não, vai aquela montinha, né, mano? Que é de grale. Dá um talento nela. Oi. Eu vou botar a câmera aqui, né? Mas tá no sol, velho. Não vou botar aqui, não. Fica só um local pra não botar essa câmera. Eu acho que bem por aqui, assim, dá bom aqui, ó. Vou botar essa câmera aqui. Eu vou fazer um time-lapse pra vocês, rapaziada. Dando um talento aqui na moto. Já comecei, ó. Foi esse aqui, velho. Esse aqui não tá enfermizado, não. Dá pra tirar o ferro hoje todinho. Só que não trabalha medão, hein, meu irmão. Fazer isso. Hoje não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá lento. Não sei, hein? Bagulho que sai, hein? Deixa eu botar essa manzinha. se tivesse aqui uma coisa mano agora só dar um paninho fazer o acabamento não é tão bem tão bem não só por cima, tá ligado?